E essa é pra minha galera apaixonada, vamos que vamos! Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes, eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo. De vez em quando vou dar graça, mas depois me sumo, eu sou tão sozinho que não me acostumo, tá presa alguém e tem ninguém comigo. Puxa meu sofoneiro, José Valdo Silva e Carlos Cavalcante, falando de amor. Não se iluda, pra seu próprio bem escuta o meu conselho. O meu coração é um sinal vermelho, que acidente não se responsabiliza. Amigo, avisa, não me apaixono, pra mim tanto fez como tanto faz. Sou capaz de tudo, mas não sou capaz de dar o amor que você precisa. Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes, eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo. De vez em quando vou dar graça, mas depois me sumo, eu sou tão sozinho que não me acostumo, tá presa alguém e tem ninguém comigo. Não se engane, eu tenho hobby de descumprir juras, apaixono quem busca aventuras. Mas dificilmente fica apaixonado, tô me cuidado, eu sinto muito, quando um entristeço que por mim se alegra. O meu sentimento é um jogo sem regra, onde o jogador já sabe o resultado. Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes, eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo. De vez em quando vou dar graça, mas depois me sumo, eu sou tão sozinho que não me acostumo, tá presa alguém e tem ninguém comigo. Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo. De vez em quando vou dar graça, mas depois me sumo, eu sou tão sozinho que não me acostumo, tá presa alguém e tem ninguém comigo. De vez em quando vou dar graça, mas depois me sumo, tá presa alguém e tem ninguém comigo. O poeta tomou 11 e outra, brigou com a mulher e foi preso. Ao chegar na delegacia, o delegado começou a interrogar, aí ele disse cantando. Doutor, eu sei que errei por dois ratos, tomei e morre, por amor se mata e morre, eu nem morri nem matei. Apenas prejudiquei um ambiente de classe, depois que apanhei na face, bati na flor do meu ramo. E empreenderam porque amo, quanto mais eu odiar. Poeta mesmo ofendido ainda oferece afeto, faz pena dormir no teto da morada de um bandido. Se humilha faz pedido, ninguém escuta a voz sua, não vê o sol nem a lua, padece o maior desprezo. Pra que um poeta preso, com tantos ladrões na rua. Sei que não sou marginal, mas com ciúme de alguém, bebi pra fazer o bem, acabei fazendo mal. Eu tenho casa e quintal, portão, portina e janela. Deixei pra dormir na cela, com minha cabeça lesa, só sabe a cruz quanto pesa, quem tá carregando ela. Doutor, se eu sujar meu nome, não acho mais quem me preste. A minha mulher não veste, os cílios que eu tenho come. A minha fama se some para nunca mais voltar. Não querendo lhe comprar, humildemente eu lhe peço. Se puder rasgo o processo e deixo o poeta cantar. Deixa eu lhe contar um pouco do que lá em casa eu tenho. Chiqueiro de prender, porco, ruim de ralar, xerém. Honra que o reino de som, quem mais de cem anos tem. Eu ligo, o peste está pronto, comprado não sei por quanto, rendido não sei por quem. Minha mulher me deixou e meu sentimento é profundo. Vou arrumar uma negra, sujando os cabelo imundo. Magra, cambota e banguela, vou segurar na mão dela. E as caminhe no meio mundo. Magra, cambota e banguela, vou segurar na mão dela. E as caminhe no meio mundo. Magra, cambota e banguela, vou segurar na mão dela. E as caminhe no meio mundo. Magra, cambota e banguela, vou segurar na mão dela. Me deixa ir. Eu nunca vou fazer a força o que você quer. Eu sei que você tá querendo ser minha mulher. Eu já lhe disse por mil vezes que não posso, não. Me deixa ir. Eu não quero me machucar com palavras duras. Meu coração é bandoleiro, só busca aventuras. Eu nunca fui um bom exemplo pra uma relação. Peço o perdão. Mas eu não posso ser seu homem, não insista mais. O nosso tempo já passou e ficou pra trás. Porque a vida nunca é como a gente quer. Me deixa ir. Para tentar a minha vida em outro lugar. Tenta fazer tudo direito pra não mais errar. Porque eu nunca vou ser o homem de uma só mulher. Eu não posso ser seu homem, não insista mais. Não insista mais. O nosso caso já passou e ficou pra trás. Porque a vida nunca é como a gente quer. Me deixa ir. Para tentar a minha vida em outro lugar. Tenta fazer tudo direito pra não mais errar. Porque eu nunca vou ser o homem de uma só mulher. Peço o perdão. Peço o perdão. Mas eu não posso ser seu homem, não insista mais. O nosso caso já passou e ficou pra trás. Porque a vida nunca é como a gente quer. Me deixa ir, para tentar a minha vida em outro lugar Tentar fazer tudo direito pra não mais errar Porque eu nunca vou ser homem de uma só mulher Tentar fazer tudo direito pra não mais errar Ela tá me olhando, já tá rolando sentimento louco Eu vou chegar, chegando, mulher querendo é bom demais Fica facinho, e eu aqui tomando todas e ela também Beijou na minha boca e disse vem Que vai rolar amor, vai rolar amor Hoje é beijo, é farra, é show Que beijinho bom, que beijinho bom Que beijinho bom, que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Ela tá me olhando, já tá rolando sentimento Tudo louco eu vou chegar, chegando, mulher querendo é bom demais Fica facinho, e eu aqui tomando todas e ela também Beijou na minha boca e disse vem Que vai rolar amor, vai rolar amor Hoje é beijo, é farra, é show Que beijinho bom, que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Que beijinho bom, que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Que beijinho bom, que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Gostinho de cachaça misturado com batom Gostinho de cachaça misturado com batom Isto é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um raqueiro que arrega dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura, que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem raqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por malada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um raqueiro que arrega dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura, que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem raqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de raqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por malada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu quero ouvir a vaqueira me cantando assim com nós Simbora! O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e achar dinheiro que eu morro e não levo nada Chama da volta, meu vaqueiro! Isso é Valdo Silva e Carlos Carvalho! Eu tenho cheque, eu tenho chique, tá do choque Quando eu vejo uma galega arrumada Eu dou derramente e uísque de cerveja Sobra na mesa a carne de boi assada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Da vaquejada pra corrida de morão Eu levo um paredão e corrida mulherada Paga aliança, tiro onda de solteiro Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser vovô e vai morro e não galega Eu digo chega e quanto mais mulher melhor Tá arrumado e sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar porró O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Forró de vaqueira sim Eu tenho cheque de cheque e dá de choque Quando eu vejo uma galega arrumada Eu dou derrame de uísque e de cerveja Sobra na mesa a carne boi assada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Da vaquejada pra corrida de morão Eu levo um paredão e corrida mulherada Vada aliança tiro onda de solteiro Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz eu vou pra vaquejada O Whisky Red Bull e uma galega arrumada Vou beber e gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser ruiva, morena ou galega Eu digo, chega e quanto mais mulher, melhor Anda arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Vou beber, achar dinheiro que eu morri, não levo nada Eita, essa é a minha rainha do vaqueiro Aqui é sucesso, filho Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu de conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo e sem voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pega o olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem do céu cair em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Tão tão medo de morrer Mulher, tu és um encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Oi, Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão desmobrando serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com bem Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance tá gente Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Música 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 E agora pra fazer valer, vamos senhor! Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barraco pra mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Ahá, eu tô maluco, ahá, eu tô maluco Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barraco pra mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Ahá, eu tô maluco, ahá, eu tô maluco Vem cá mulher de gado, cair na bagaceira Eu vou puxando os boi, você vai batendo esteira No meio desse povo parrando, tomando cana A gente faz assim todo final de semana Chamando a bota e diz Aqui é show papai, festa boa É vaquejada, vaquejada, é bom demais Chamando a bota e diz Aqui é show papai, festa boa É vaquejada, vaquejada, é bom demais Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barra com a mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barra com a mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Eu tô maluco, eu tô maluco Vem cá mulher de gato, cair na bagaceira Eu vou puxando os boi, você vai batendo esteira No meio desse povo parrando, tomando cana A gente faz assim todo final de semana Chamando a bota e diz Aqui é show papai, festa boa É vaquejada, vaquejada, é bom demais Chamando a bota e diz Aqui é show papai, festa boa É vaquejada, vaquejada, é bom demais Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barra com a mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Ha-ha, eu tô maluco, ha-ha, eu tô maluco Eu quero é correr boi na pista ou na madeira Barra com a mulherada, só chega segunda-feira Nessa vida de vaqueiro, vaqueiro prostituto Ha-ha, eu tô maluco, ha-ha, eu tô maluco Música Música Oh, paixão, olha o piseiro do vaqueiro Ela usa saia justa, sem ter jeito vulgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim foi me entregar Nessa competição ela é meu primeiro lugar Ela usa saia justa, sem ter jeito vulgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim foi me entregar Nessa competição ela é meu primeiro lugar Menina, fala que eu sou seu par E por toda essa vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Promete ser fiel que não falta a mulher da dele Menina, fala que eu sou seu par E por toda essa vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Promete ser fiel que não falta a mulher da dele O vaqueiro bruto se apaixonar, meu filho Simbora, vai! Ela usa saia justa, sem ter jeito vulgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim foi me entregar Nessa competição ela é meu primeiro lugar Ela usa saia justa, sem ter jeito vulgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim foi me entregar Nessa competição ela é meu primeiro lugar Menina, fala que eu sou seu par E por toda essa vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Promete ser fiel que não falta a mulher da dele Menina, fala que eu sou seu par E por toda essa vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Promete ser fiel que não falta a mulher da dele Alô, meu amigo todo, seu pai Forte abraço pro vaqueiro Alô, seu boiado e tamo junto E essa é pra galera apaixonada Vamos beber minha gente Isso é Valdo Silva e Carlos Cavalcante Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se irrita ou diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada Obrigada a viver comigo se você não quer Obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Música 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 E vem com a irmão do Silvio e Carlos Cavalcante Assim ó Na pisada do vaquê É bom desse jeito A saudade não tem braços Mas aperta e faz joer Tô aqui contando as horas E os minutos pra te ver Meu amor dormiu pensando Sonho contigo acordado Cada dia mais eu fico por você apaixonado Se você demora muito Pra por que vem me encontrar Se eu não morrer de saudade Mas vem como eu vou ficar Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Música Música Ô saudade que machuca o coração do vaquê Volta logo meu amor Eu tô te esperando Música A saudade não tem braços Mas aperta e faz joer Tô aqui contando as horas E os minutos pra te ver Meu amor dormiu pensando Sonho contigo acordado Cada dia mais eu fico por você apaixonado Se você demora muito Pra por que vem me encontrar Se eu não morrer de saudade Mas vem como eu vou ficar Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijamor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Música Foi na vaquejada que eu conheci o amor E foi nos braços dela que eu senti a paixão A mais linda da festa comigo ficou E mostrou que o vaqueiro também tem coração Bata meu cavalo, é louco por ela Bota os bolhos no chão só pra se mostrar Meus amigos vaqueiros também estão assim Mas ela é meu troféu, não é para disputar Tira o cavalo da chuva pra não molhar sua cela Tudo que é dela é meu Tudo que é dela é dela, tira o cavalo da chuva Até que eu conheci o amor E foi nos braços dela que eu senti a paixão A mais linda da festa comigo ficou E mostrou que o vaqueiro também tem coração Bata meu cavalo, é louco por ela Bota o bolho no chão só pra se mostrar Meus amigos vaqueiros também estão assim Mas ela é meu troféu, não é para disputar Tira o cavalo da chuva pra não molhar sua cela Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Tira o cavalo da chuva pra não molhar sua cela Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Alô meu amicadinho de forró Bota descendo na boiada Que subi na contra mão, meu raqueiro Ô, vai jogar Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria Tu fingia que não via E eu sofri demais por você Mas já tenho outro amor Não vem por favor Dizer que se arrependeu Perdeu, perdeu Nem pude ganhar o meu amor Você teve, mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria Mas enquanto eu lhe queria Tu fingia que não via E eu sofri demais por você Mas já tenho outro amor Não vem por favor Dizer que se arrependeu Perdeu, perdeu, perdeu Nem pude ganhar o meu amor Você teve, mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Oh minha paixão, sem você eu não consigo viver E quem ama, perdoa Isso é Valdo Silva e Carlos Cavalcante, menino A falta que você me faz É maior do que o erro que você cometeu Por isso eu te perdoei Porque vivendo sem você eu não sou mais eu Sem você, meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem amor Sem ter você eu perco a diretriz Mas com você, meu coração bate insatisfeito Assim refleto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Sem você, meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem amor Sem ter você eu perco a diretriz Mas com você, meu coração bate insatisfeito Assim refleto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Isso é amor demais E quem ama, perdoa Pode beber, pode beber e vamos embora A falta que você me faz É maior do que o erro que você cometeu Por isso eu perdoe Por isso eu te perdoei Porque vivendo sem você eu não sou mais eu Sem você, meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem amor Sem ter você eu perco a diretriz Mas com você, meu coração bate insatisfeito Assim refleto de amor desse jeito Só com você, meu coração não bate insatisfeito Assim refleto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Assim refleto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Eu sinto coisas que eu vivo feliz Eu sinto duas vezes Eu sinto duas vezes Olha aí minha vaqueira, uma forrozeira Se liga no movimento Que o piseiro hoje é lá na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão Na fazenda do papai E o servão do Silvio Carlos Cavalqueiro Chora, bota e ré Já contratei uma banda pra tocar E hoje lá tá cheinho de mulher É vaquejado, tem boi correndo e caindo Vaqueiro se dividindo, farrando, tomando mé Papai me disse que tá aqui pra penteazinho Deu uma boa e mandou abrir a cancela E a fazenda com certeza hoje tá gente com tanta mulher bonita Descilando dentro dela Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão na fazenda do papai Já contratei uma banda pra tocar E hoje lá tá cheinho de mulher É vaquejado, tem boi correndo e caindo Vaqueiro se dividindo, farrando, tomando mé Papai me disse que tá aqui pra penteazinho Deu uma boa e mandou abrir a cancela E a fazenda com certeza hoje tá gente com tanta mulher bonita Descilando dentro dela Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo volão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão, hoje tá tendo bolão na fazenda do papai Transcrição e Legendas Pedro Negri